Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua pergunta está relacionada com aquilo que faziam os primeiros cristãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 a 35, que diz, Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eu não sei se eles vendiam tudo, porque diz apenas que os que tinham posses faziam isso, mas não era algo compulsório dar o produto da venda, entregar o valor da venda, não era obrigatório entregar o valor da venda e distribuir entre todos. E Pedro explica isso no capítulo 5, ele explica isso a Ananias e Safira. Tentar se relacionar hoje com a cristandade, com aqueles que se dizem cristãos, nos mesmos moldes de Atos dos Apóstolos, é por isso que se chama Atos dos Apóstolos, não Doutrina dos Apóstolos. Tentar fazer isso hoje não é possível mais. Aquela era uma época quando o pecado de um cristão era julgado até com a morte, como aconteceu com Ananias e Safira, e com o poder que tinham os apóstolos de entregar alguém a Satanás para a destruição do corpo. Mas se nós tentarmos viver hoje como viviam os primeiros cristãos, especialmente numa sociedade ocidental, onde todo mundo se diz cristão, nós seremos obrigados a fechar os olhos para os alertas da palavra de Deus sobre a progressão do mal no reino dos céus, que foi descrita nos Evangelhos, quando fala do joio e do trigo, da massa toda levedada, ou seja, toda contaminada, contaminada, da grande árvore com pássaros e todas as espécies nos seus galhos. Não é possível hoje julgar as coisas sem levar em conta que nós estamos nos últimos dias descritos por Paulo em 2 Timóteo, que foi também a última carta de Paulo antes de morrer. A cristandade entre a qual nós vivemos hoje é aquela descrita em 2 Timóteo 3. Olha como ela está, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e James resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Paulo escreve isso em continuidade ao que escreveu no capítulo 2, quando exortou Timóteo a se apartar daqueles que tinham alguma má doutrina ou eram vasos de desonra. Agora, a condição da cristandade nos últimos dias é essa que ele descreve no capítulo 3. E é uma época em que há tantos enganadores se dizendo cristãos. Você não vai querer ser ingênuo ao ponto de acreditar que nós estamos vivendo nos dias do princípio da igreja. Ou que tudo continua lindo e maravilhoso, como numa época em que os sinais e maravilhas eram abundantes, antes até que o fermento do pecado viesse a levedar toda a massa e a cristandade se tornasse de uma grande árvore, com aves de rapina aninhadas nos seus galhos e quando não faltaria joio plantado no meio do trigo. Você sairia pela rua hoje distribuindo todos os seus bens entre todas as pessoas que encontraram e que falaram que são cristãos? Certamente você vai ficar sem nada e você não vai conseguir coisa alguma porque nós não estamos mais nos primeiros dias, nós estamos nos últimos dias.